A profissão dele é sair, beber, música e narquia. É isso aí a profissão, é isso aí que ele pensa, o futuro dele. Não quer estudar, nada, ainda fala que eu tô estudando. Vai tomar no cu, mulher? Carnaval chegando, vou passar bebendo, mês de fevereiro, vou estar no chanidevendo. Esse é o Alexandre Borges, esse beat é muito bom. Vou passar bebendo, mês de fevereiro, vou estar no chanidevendo. Vou passar bebendo, mês de fevereiro, vou estar no chanidevendo. Olha só, o bagulho é bogo papo e muita música. Vou te dizer, não vai ter AFP, bebê, pernoitada com a Bebel, não está aqui, gasta por você. Hoje é motelzica, blogueira do Pivacê. 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 Matas e os desejos de fortalecer a amizade. Noite de conflito, sempre sua vontade. As que menos fala na mente sempre maldade. Ai, 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 que isso? Que tamanho de bunda? Se eu te comer, eu já putaria com de novo. Admito, coisas absurdas. Mas senta ciente que nós não é sumi puta. Pode tomar no rumo, léu. Bota a mão na parede e pila o bundão. Bota a mão na parede e pila o bundão. Olha pra trás com o cara de tesão. Eu sou borradão, 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 borradão Concentratão, sou borradão, borradão, borradão Pumbara pumba, pumbara pumba Souvi na minha garupa que hoje eu tô gostosinho numa sede Vou te deixar molhadinha com a língua até de pitipo com sede Só dois fãs na segunda língua que não é pra bola pra gente O Alexandre Borges vai te dar socado forte É mofo, 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 mofo Amar a língua até de pitipo Passando lambo, sombama Ô mo Aceite o batão, um pra relaxar Nós tem a noite toda pra você me traçar Vem cá, pega os meus sapatos Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E nasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem Desenvolver de prazer Daí, bebê, música Mas eu tô com a casa bem marcada Em cartas de taru Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim que senta, caralho O destino que surprez Ele nos reparou E te perguntar O Alexandre Borges O cara é sinistro E pegando eu não fui só É meu último Tá me dizendo que vai fazer um som É meu amor, só na casa O baile, ela se arruma e joga E para a bunda E para a bunda Língua bunda Vem plogando Temporando Deportar cinco horas E vai cair E para a bunda Língua bunda Vai descendo Vai carilão É assim, é assim Passa lá naquela rua Do que tá já e pico É que fica assim Vai pute, fui raiva É que fica assim Vai pute, fui raiva Fudeu, 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 fudeu Fudeu, 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 fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, 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 fudeu Vai comer as casas ali Vai comer as casas ali O Alexandre Borges Diz que cara é muito sábio Foda aqui, dá de hits A Cossado, Cossado, dança agora A dança do Cossado, fica com a saco fora Pega a Cossado, seu tempo dança agora A dança do Cossado, tô te dando pra fora